Ô Juarez, você já trabalhou num frigorífico, é verdade? É verdade sim. Eu já trabalhei num frigorífico lá no Alto de São Manuel, lá no Planalto, lá em Manel da Burra. Qual foi a coisa mais inusitada que você viu nesse frigorífico? Rapaz, certa vez, era um dia de sábado à tarde, eu tava no balcão, de repente eu avistei um cachorrinho com a sacola na boca. Ele foi se aproximando, botou as duas patinhas no balcão, eu fui até ele, tirei a sacola da boca dele e tirei um bilhete. Pedindo, quero dois quilos de carne de sol. Dentro dessa sacola estava o dinheiro também. Eu peguei o dinheiro, botei a carne, ele foi e saiu. Eu achei aquilo muito interessante e fui atrás dele. Ele passou duas ruas, drobou à direita, chegou numa casa que tava com o portão fechado e começou a bater com as patinhas. Eu achei aquilo muito interessante, de repente o dono da casa saiu, começou a dar a paulada nesse cachorrinho. Eu corri e disse, meu amigo, não faça isso não, esse cachorro é muito inteligente. O dono da casa disse, ele é inteligente que nada, é a segunda vez que ele sai pra comprar carne e esquece a chave do portão. Ai, que pergou. Aí, mente! São fatos da vida, são histórias que vão além da imaginação. Isso é verdade, né? Verdade, sim. Você acreditou? Comenta aqui no vídeo. Até a próxima. É entendo!